Oi galera, vamos terminar então a nossa aula de terça-feira falando um pouquinho sobre Santa Catarina e a gente vai falar sobre a história em Santa Catarina, a gente tá falando sobre os movimentos sociais e sobre os movimentos sociais a gente vai falar sobre outra revolução semana passada a gente falou da primeira revolução que teve entre os portugueses e os espanhóis e hoje a gente vai falar de uma revolução que aconteceu com o Rio Grande do Sul e com Santa Catarina que está lá na página 25 do nosso livro de Santa Catarina ali ele diz República Juliana ou República Catarinense mas o nome dessa revolução ela foi conhecida como a Revolução Farroupilha vocês já ouviram falar desse nome, Revolução Farroupilha? talvez vocês já tenham até ouvido, porque ela é bem conhecida e bem popular o que aconteceu nessa revolução foi quando pessoas do Rio Grande do Sul invadiram Lages e se juntaram com o povo catarinense aqui em Lages porque eles estavam insatisfeitos, porque o governo não conseguia olhar para eles o governo não estava dando para eles aquilo que eles precisavam estavam cobrando muitos impostos, principalmente na venda do chá o que é o chá? que é aquela carne bem salgada que o Rio Grande do Sul vendia em grande quantidade mas estava com os juros e os impostos tão alto que eles não estavam conseguindo vender e ter um bom lucro por causa disso então eles estavam insatisfeitos porque o governo não conseguia ver as necessidades do povo nem o povo catarinense e nem o povo do Rio Grande do Sul eles queriam mais liberdade, eles queriam poder comercializar melhor esses produtos mas por causa também do alto imposto eles não conseguiam fazer isso então eles se uniram, tanto o povo de Santa Catarina quanto o povo do Rio Grande do Sul eles se uniram então para lutar contra o governo para diminuir os impostos do charque e de todas as mercadorias que ele vendia e essa revolução ela durou em torno de 10 anos e eu não vou nem contar para vocês como que ela terminou porque tem aqui no livro e a prof também deixou o link aqui de um desenho que conta bem certinho a história da Revolução Farroupilha é bem legal e mostra todos os detalhes de como isso aconteceu então o que vocês vão fazer? vocês vão ler com atenção a página 25 e 26 e vão destacar as partes principais vão ver o videozinho que a prof deixou no link para vocês sobre a Revolução Farroupilha onde conta desde o começo, conta todos os detalhes, traz ilustrações ele é bem legal e aí vocês vão refletir mais sobre o tema aqui na página 27 vocês vão falar, colocar um resumo de como que foi a invasão em 1777 e a Revolução Farroupilha quais são os lugares envolvidos e quais foram as alterações que aconteceram na vida das pessoas por causa dessa revolução então hoje a gente vai estudar sobre a Revolução Farroupilha não esqueçam de assistir o videozinho que tem aqui no link que vai mostrar para vocês de uma forma bem legal e bem criativa como que aconteceu essa revolução um beijo para vocês e qualquer coisa aprofita aqui e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma